A testar um depósito de 50 litros custa agora cerca de 11 euros mais do que custava há apenas duas semanas. Desde o dia 2 de outubro, os preços de venda ao público subiram entre 10% e 13%. É o que mostram os dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia desta terça-feira. Na segunda-feira, o preço médio do gás óleo simples aumentou 9,8 cêntimos por litro face à segunda-feira anterior. Já a gasolina simples 95 subiu 6,1 cêntimos, enquanto a gasolina 98 subiu 6 cêntimos por litro. Abastecer em Espanha continua a ser uma boa alternativa para quem vive perto da fronteira, sendo que os descontos aplicados variam entre os 20 e os 30 cêntimos por litro de combustível.